Agora, você acompanha tudo que os famosos andam aprontando no ar e fora do ar. Famosos não é o B. Em sessão de fotos, Graciane Barbosa exibe corpo escultural. Famosos não é o B, o seu canal de informação no YouTube. A Musa Fitness Graciane Barbosa realizou uma sessão de fotos para a marca Máfia Brasileira. A morena mostrou que está em plena forma. As roupas têm um perfeito caimento no corpo de Graciane, com suas curvas e músculos torneados, resultado de muita malhação. Graciane, que é casada com o cantor Belo, costuma sempre estar com roupas sensuais e que destacam seu corpo. Ela contou que pede sempre a opinião do marido para se vestir. Belo participa de tudo o que acontece na minha vida. Sempre me elogia antes de sair de casa, seja num penteado novo, no meu look ou na minha maquiagem. Mas eu sempre uso o que gosto, o que me sinto bem. Contou assim a Bela Graciane. Se você gostou dessa informação, deixe seu like agora. Assine Famosos na Web aqui no YouTube. Ative as notificações e deixe seu comentário que é muito importante. Internauta informado é internauta plugado. Famosos na Web, a fama e a TV, a qualquer momento de volta pra você, internauta. Pra você, internauta.